Playzilla! Apresentando Blastex! Crazy Spectre, Odin e Phantom prontas para um combate que parece, mas não é brincadeira! Com 187 pontos de articulação, essas armas são um Blast! É estouro! Pique na cola dos inimigos com dardos de sucção que fazem um estrago! Blastex! Consiga a sua no grito! Blastex! Jogue com garra! Já disponível nas lojas!